Eu tenho fé em ti Por ti rezei também Em fogo sempre te vi Descendo sobre alguém Ensinaste a perdoar Aqueles que têm pecados Os que a Deus vão confessar Serão todos perdoados Espírito Santo, vem Olha os frutos que são teus Escolhe a fruta mais madura Cheia de amor e de tremor A semeada por Deus Espírito Santo, vem Vem trazer a devoção Com a fé que tu vens dar O português se vai lembrar De manter a tradição Santa Isabel exclamou Não há roças como estas Croo e rainhas deixou Símbolo das nossas festas Procissão eu quero ver Com ritmo e beleza Sopas quero comer Pão e vinho sobre a mesa Espírito Santo, vem Vem, vem Olha os frutos que são teus Escolhe a fruta mais madura Cheia de amor e ternura A semeada por Deus Espírito Santo, vem Vem, vem Vem trazer a devoção Com a fé que tu vens dar O português se vai lembrar De manter a tradição Com a fé que tu vens dar O português se vai lembrar Com a fé que tu vens dar Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Vem, vem Olha os frutos que são teus Escolhe a fruta mais madura Cheia de amor e ternura A semeada por Deus Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Vem, vem Vem trazer a devoção Vem, vem, vem Com a fé que tu vens dar O português se vai lembrar De manter a tradição Para manter a tradição Vai manter a tradição Quando a mulher estava lá com a rua E a comorada, andava saindo Quando a mulher estava com muita A comorada, a comorada A polícia, a parada Estava já a camorada E era um voo grande Estava tão lindo dia Numa manhã de branco Estava tão lindo dia Numa manhã de branco Olhei e vi o frio Tinha uma coisa na mão Olhei e vi o frio Olhei e vi o frio Tinha uma coisa na mão Tinha a câmera de filmar Sempre gostei de cantar Atrás de quem canta bem Sempre gostei de cantar Atrás de quem canta bem Eu sempre gostei de dar O valor a quem canta bem Eu sempre gostei de dar O valor a quem canta bem 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 A viola dia-a-dia, senta-se contigo à mesa, ela é a tua aldeia, quando tu sentes tristeza. Ela é a tua aldeia, quando tu sentes tristeza, quando ouço uma viola, vá-me e tiro o meu chapéu. Quando ouço uma viola, vá-me e tiro o meu chapéu. Não me importava morrer, se eu recebia mais do céu. Não me importava morrer, se eu recebia mais do céu. Não me importava morrer, se eu recebia mais do céu. Não me importava morrer, se eu recebia mais do céu. Não me importava morrer, se eu recebia mais do céu. Não é, Tom? Uma coleção destas não é todos os dias que se aparecem. Não me importava morrer, se eu recebia mais do céu. Não me importava morrer. Não me importava morrer, se eu recebia mais do céu. Não me importava morrer, se eu recebia mais do céu. Já vai gostar Se não acreditar Que ele me é A paz e amor E a paz Vai vir verdade A paz e amor Os rios te caram Vem lá em paz Vem luz e chão São todas as amigas Já acredita Já acredita Já acredita A paz e amor A paz e amor A paz e amor A paz e amor Perguntaram a Jesus Perguntaram a Jesus Para se salvar E eu lhes responder Não é o que fazes Que te leva ao céu Somente em mim Acreditar E pedir para os pecados Perdoar Sem acreditar Que Ele é A paz e o amor E a paz e a paz A liberdade Dos teus pecados Verás então Que os teus sonhos Serão realizados Se acredita Se acredita Se acredita Se acredita A paz e a paz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.